Tá bom. Ei, pessoal, tudo bem? Hoje eu tive o prazer de conhecer o Tony aqui numa palestra sobre mídias digitais. E assim, confesso a você que no começo eu falei assim, cara, eu não vou entender porra nenhuma do que esse pessoal tá falando. Mas o Tony explicou com tanta clareza, com tanta simplicidade, um mundo enorme, né? Que eu fiquei pensando, nossa, isso aqui é fácil de fazer, isso aqui é fácil de fazer. Pois bem, eu espero que vocês possam ter a oportunidade que eu tive hoje aqui com o Sebrae e assistir o Tony nessas palestras pela vida aí. Um beijo pra vocês, tchau!